No ar, na terra, na tela da sua televisão, lacrando com glamour. Eu agora estou com ela, maravilhosa, Susan Poderosa. Quem é que não gosta, gente, de já abrir ali, ó, aqui o Instagram maravilhoso e vapo ver uma pessoa com um nome assim, o Instagram com um nome assim, entregando esse poder. Eu já conhecia um tempo atrás, num evento, onde eu ainda não tinha tomado a decisão de ter mudado de vida, ter essa vida saudável. E aí eu a vi ali naquele momento, depois com a minha amiga Juliana Pio, e aí eu fui vendo, fui vendo, e ela entregando empoderamento, auto-astral, tudo que é de bom e conhecimento. Eu falo para todo mundo, mas eu sei que a vontade dela é cada vez mais levar esse entendimento e conhecimento para as mulheres, né? Susan Poderosa. Suza, você sempre foi assim, querer levar esse empoderamento e conhecimento para as mulheres, ou isso aconteceu? Eu acho que sempre foi assim, né? Eu sou uma pessoa que eu nasci lá na Puaia, um lugarzinho assim, tão pequenininho que vocês nem imaginam, né? A quantidade de habitantes. Eu acho que eu não tinha nem mil habitantes no lugar onde eu morava, né? Minha mãe, apesar de nascida na Puaia, uma pessoa simples, uma pessoa de roça, uma pessoa que sempre acreditou muito nos filhos dela, sempre falava que a gente era muito inteligente, mas o que minha mãe queria mais é que a gente se casasse com o fazendeiro, né? O sonho dela, e virasse professora, era o sonho dela. E ela teve sete filhos, todo mundo se formou, curso superior, e cada um seguiu sua vida, e eu fui fazer muitas coisas, inclusive ser policial federal. Então eu trabalhei num lugar onde tinham muitos homens, né? Então eu era a maioria, a grande maioria. 9% só dos policiais federais eram mulheres na minha época. E aprendi que quem chega um pouquinho além, né? Quem consegue desenvolver algum trabalho, quem consegue ser reconhecida, apesar de ser mulher, quer dizer que não precisa de ser homem para poder ser aplaudida num trabalho que, anteriormente, ou que se espera que o homem faça, essas pessoas que conseguiram, assim como eu, precisam de falar para as outras mulheres também. Você também pode e deve chegar lá. Porque o mundo precisa de ser mais igualitário, precisa de ser mais equinânime e dar mais oportunidade para as mulheres. Os casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti aumentaram. Se não enfrentarmos um mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya, ele vai se reproduzir. Monitore sua casa semanalmente. O perigo é real. A prevenção é a melhor forma de acabar com o mosquito. Não deixe água parada. Apoio TV Alterosa. As nossas notícias são multiplataforma e estão nas suas mãos. Onde e como você quiser. O mundo está em transformação. Nós também. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Mas existe algum caso de uma entorada ou de alguma outra mulher que chegou para você e tipo assim, meu Deus, essa mulher está muito ferida. Nossa. E que com o processo você, filha, fala assim, meu Deus, que delícia ver essa mulher que se tornou hoje. É uma delícia, assim, são muitos casos. Até agora na pandemia são mais casos, né? Porque na pandemia agora teve algumas pessoas, algumas mulheres que chegaram numa posição muito ruim, não só por ser mulher, não isso. Mas de não conseguir vender, de falar assim, agora acabou para mim, como é que eu vou vender? Acabou meu negócio, acabou o que eu faço, né? Muitas mulheres chegam para mim assim, eu vendo isso, eu trabalho com isso, mas eu não posso aparecer com isso. Quem aparece é o marido. Às vezes a empresa está no nome do marido. Então muitas mulheres chegam até mim sem perceber que elas têm dentro de si todo o potencial. E ainda, a gente ainda vê que tem alguns estudos científicos que hoje em dia estão sendo questionados que apoiavam esse tipo de comportamento, achando até que o cérebro masculino seria diferente do cérebro feminino. Nomes alecórdia, gente. Ó, tem muitos estudos, inclusive livros, né? Brincadeiras, as mulheres são de Marte, as mulheres são de Vênus, os homens são de Marte. Então assim, como se fossem seres de outra matéria, um de uma matéria e outro de outra. Então eu tento demonstrar que a gente é feito da mesma matéria, que a gente pode igual e que a cultura nos moldou do jeito que a gente é agora, né? E teve um tempo, né? E a gente estava nesse tempo que as mulheres estavam se empoderando muito, estavam indo para fora, estavam trabalhando com todas as possibilidades que tinham ali para elas. E estavam tendo o apoio de maridos, de muitas outras pessoas em casa, de pais, de outros trabalhadores, né? Que ajudavam e com a pandemia começou de novo a responsabilidade dos filhos e a responsabilidade da casa deixar a mulher muito mais atarefada do que antes. Então acumulou. Então existe hoje uma preocupação de pensar, de não deixar que isso aí volte a ser o que era antes. A mulher se responsabilizar por casa, por filho, por todas as coisas que acontecem e assim ela deixar de empreender fora. Porque a responsabilidade da continuidade da nossa sociedade é do homem e da mulher. Então a gente precisa de melhorar isso aí. A gente estava na evolução. Então a pandemia pode ter voltado isso aí. É uma preocupação nossa de não deixar que isso aconteça. Mas também a pandemia, pelo fato de ter deixado todas as pessoas, homens e mulheres, mais quietos e poderem pensar um pouco sobre o que estava acontecendo, desacelerar um pouquinho, ela trouxe a oportunidade das pessoas se conhecerem e das pessoas se perceberem melhores, inclusive mais solidárias, mais bacanas, né? Umas pessoas se preocuparem mais com o outro. Então a pandemia trouxe, claro, muitos sentimentos e muitas coisas boas. Gente, ó, Susan, obrigado, querida, tá? Eu agradeço. Continue lacrando, lacrando nas redes sociais, um trabalho maravilhoso, tá? E eu vou fazer um outro programa com o filho dela, tá? E a gente vai comer muita pizza, tá? Vocês que lutem, tá, queridos? Um beijo no coração de vocês. No ar. Na terra Na tela da sua televisão Lacrando com Glamour Lão Equipe Lugos E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL